O Forasteiro dos Bailha Cata, 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 cinois Taca, 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 t Puntalo, 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 puntalo Puntalo, 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 põe o Cereca Puntalo, 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 pu pu Puntalo, puntalo, põe o Cereca E aí DJ Andrei É o brabo da bucaria E aí DJ Jimmys Tá tocando a braba O forasteiro do Spile Caralho Canal Funk! Sou eu, porra! Ao trem! Bimbica!